O vereador de Votorantim apresentou ao prefeito uma indicação pedindo a revitalização da sinalização de trânsito em cinco ruas. Ele informa que a sinalização apagada oferece risco para as pessoas. Sem dúvida, isto é uma falha do Executivo. Mas o papel de vereador não é esse, não é apontar as falhas. Pois que se tudo que é errado pudesse ser consertado através de pedidos de vereadores, então o prefeito passaria a ser simplesmente um boneco executor de pedidos. Eu acho que o papel do vereador não é esse de pedir o conserto de uma coisa errada. O vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito em relação à cidade toda. A cidade toda tem que andar em ordem. E a responsabilidade por isso é do Executivo. Até a próxima.